louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é terça-feira dia trinta de janeiro estamos na quarta semana do tempo comum finalizando quase o primeiro mês de dois mil e vinte e quatro e queremos já agradecer né tão bom a gente agradecer colocar o coração em Deus e dizer muito obrigado Deus por mais esse mês vivido por esse tempo do ano novo que já passou que eu possa contar sempre com a sua proteção com a sua bondade em minha vida com o seu amor derramado sobre mim todos os dias em forma de bênçãos de graças e até de milagres se for o caso mas assim vamos agradecer a Deus por tudo ele é bom ele é pai misericordioso e junto com ele temos também a intercessão de nossa mãe Maria Santíssima Nossa Senhora do Rocio a quem nós faremos agora nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio Rainha do céu e da terra padroeira do Paraná nós vos saudamos refúgio dos necessitados por vossas mãos intercessoras a misericórdia de Deus jamais faltou dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus transformai a nossa vida em um santuário de amor onde Jesus seja o centro consagramos-nos a vós cheios de confiança em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos mãe do divino orvalho que cura e salva com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio envolvei nos em vosso manto de amor e proteção mergulhados nos mistérios da encarnação morte e ressurreição de Jesus conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo assim seja amém agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso fonte e origem de toda a vida abençoar esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença concedei a Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma abençoai também Senhor os nossos objetos de devoção e artigos religiosos por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós texto sobre você sobre a sua casa a bênção de Deus Todo-Poderoso pai e filho e Espírito Santo amém um grande abraço e fique com Deus e se inscreva no canal 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 no